O sofá da Herbie, que era na Nostro Mundo, recebia muitos artistas. Não era artista do meio LGBT, não. Era artista de fora, gente de nomes. Quem, com certeza, deve ter esses registros é o Fran Carlos, que o Fran sempre filmava tudo. Vamos ver aqui alguns momentos. Se você quiser comentando também daquela época da Nostro Mundo, vocês vão ver que tem gente importante. Era um sofá glamuroso. Vamos ver aqui esses momentos que a gente separou nessa homenagem. A Março vai ter feito uma homenagem para vir com uma festa. E o cuidado dela não vai trazer nada mais, nada menos do que as marcas. Todo o rio, né? Mas, enfim, porque, na verdade, a nossa proposta de vida era uma época que foi a Carmem Marinho de Veiga. Ela quando te deu a entrevista, não sei... Na estreia da Marquinhos da Dona. Isso. Não sei se vocês estão lembrando que ela, no nosso meio, infelizmente, isso é uma verdade. Tem gente que faz televisão, faz uma participação, faz uma... que delícia, não é? Que delícia, não é? Você era Miss P.A. fazendo show, que delícia, não é? Eu vou ter uma participação... E aí, ela é lá na boate em Corinto. Eu não me lembro, eu acabo buscando o chefe dela. Eu quero um nome de você. O que é o que é o que é o que é? Foram vários, né, então, assim, a gente veio aqui agora, para lembrar, é muito bacana, eu conheci ela já na Nostro Mundo, e foi através da Andréa de Maio também, da saudosa Andréa de Maio, eu era moleque ainda, e a Andréa virou para mim e falou, olha, você, se você quiser fazer show um dia, se espera nessa bicha, né, que ela, essa é a estrela, e realmente, né, eu, Silvete, todas, né, devem essa reverência para ela, né, que quem antecipou foi Salomé, né, que morreu lá no barracão de uma cidade alegre, que era uma das transformistas mais antigas, junto com a Biá, aqui na cidade de São Paulo, Então, são lendas, né, no momento que a gente perde a Miss Biá, quem perde é todo mundo, é a história gay, a noite gay, porque por mais que volte, a gente, cada dia mais, estamos perdendo um pouco da nossa raiz, né, Ontem foi a, a menina Matos, lá, amiga dela também, a Vânia, né, isso, Vânia Basso, isso, que também era da época de medieval, e, assim, são pessoas que as nossas raízes vão, vão saindo um pouco do chão, né, e é muito triste. E aí, só para finalizar a sua participação, daqui a pouquinho o Acácio Brindo vai entrar aqui com a gente também, mas eu quero, eu não quero fazer esse momento triste, eu quero mostrar para quem ainda não conhece a história da Bial, para relembrar, para a gente trazer essa, essa alegria que ela sempre fez questão de trazer em palco, né, Então, eu quero deixar essa mensagem nesse momento, eu sei que está triste, está difícil, a gente conviveu com ela, todo lugar que a gente encontrava era uma alegria, então, é difícil fazer esse momento, mas eu quero fazer um momento mais tranquilo que seja possível. Eu achei que um outro momento, ah, deixa eu lembrar, esse arquivo que vocês viram aí do, do Sofá da Herb, foi um VHS que o Evandro Risse me deu, então, eu estou falando isso porque eu nem sei quem filmou, provavelmente foi o Fran Carlos, né, então, se foi, eu já vou agradecer, porque eu usei as imagens sem ter, é, essa libertação. Deixa depois, deixa depois, deixa depois esse vídeo para quem não viu, assistir também, porque é muito bacana, as pessoas, as pessoas de hoje, que nem eu tenho um sobrinho, que é adolescente, ele tem 20 anos, então, assim, muito, muita juventude de hoje não conheceu a Bial, não, então, vai conhecer, vai saber através desses arquivos, desses vídeos, porque elas vão procurar e vão conhecer, é, algumas conheceram através da Danger, ela, né, ali, que foi muito bacana a oportunidade que o Ocimar, o dono da boate, deu para ela até o final da vida dela, ela estando ali naquele palco, né, então, assim, é muito importante isso, hoje ela recebeu homenagem do mundo, do mundo gay, pessoas da Europa, é, 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 pessoas da noite, é, 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 pessoas da noite, é, 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 é com alegria que era o que ela era, ela era aquela reza espiritual na segunda-feira na casa dela, que eu já cheguei aí, ela era aquele gritinho que ela dava quando a gente encontrava nas festas e tudo, e é isso que ela merece ser lembrada, não com tristeza, né, o triste é só não poder se despedir, né, da maneira que merece, né, mas estamos aqui e se Deus quiser vamos vencer, foi o momento dela, Deus quis, então a gente tem que aceitar e agradecer ao universo, porque a gente sabe que pessoas boas como ela está num lugar maravilhoso nesse momento agora. Com certeza, olha, o Neres Cavalcante está só corrigindo aqui, que eu falei a Vânia Bastos, é Vânia Matos, né, então é só deixar eu corrigir, eu vou deixar um outro momento aqui, só para a gente finalizar a nossa participação, que foi também desse VHS que o Evandro Risse me deu, que foi um show antigo, não lembro de onde é, que está a Silvete, que estava iniciando a carreira junto com a Biá, deixa eu colocar aqui. A gente está lá embaixo, não lembra, Biá, a Itraia não conseguiu, agora a gente vai esvaziar a casa e depois volta novamente. Eu vou ali trocar o modelinho, gente, eu vou aqui enganando, desde a cueca até o último vídeo também. Silvete sempre com bom amor dela, né. E com certeza aí era algum concurso que elas estavam apresentando aí. Ah, já achei aqui, é um ano de Night Boys, era uma boate do Evandro, né. O Evandro, era uma das casas do Evandro, sim, sim. A Biá sempre linda, sempre com esse visual, né. Sim, com aquela alegria dela, então vale muito a pena esse momento agora de recordar isso também, né. Bacana. Não pode se deixar passar em branco, jamais. Isso aí, eu quero agradecer a sua presença aqui, eu sei que para você não está sendo fácil, você que conviveu de perto com ela, aprendeu tudo também, convivendo, camarim, casa, tudo mais. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.